Eu já posso ver os milagres acontecendo, igreja. O diretor, põe no ar aquela profecia de domingo passado. Quem estava domingo passado aqui? Levanta a mão. Põe no ar isso aí, vai, por favor. Solta no ar isso aí, vai. Que seja registrado, igreja. Hoje ainda essa moeda sai ao chegar em casa. Olha lá a moeda. Sai. Como aposto? Aí presta atenção, não. Você que escreveu essa semana que eu sou falso profeta. Meu Deus vai tirar essa moeda. Charlatão mentiroso, eu desafio você e o resto do inferno inteiro. Eu estou desafiando o inferno. Eu desafio o inferno. Solta de novo. Solta lá. Que seja registrado, igreja. Regista. Hoje ainda essa moeda sai ao chegar em casa. Olha lá a moeda. Quem viu isso aí? Sai. Você viu isso aí? Quem estava aqui? Saiu, filha? Como não é comigo, não. Saiu? Sim. Saiu? Do jeito com o chefe. Cadê a moeda? Cadê? Quem crê nisso? Que seja registrado para que saiba o que há profeta nesta nação. O mundo tem que saber que há profeta, igreja. Eliseu falou, deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Sim. Saiu, mãe? Sim, apóstolo. Do jeito que o senhor falou. E assim que eu chegasse em casa, ia sair. Não demorou dez minutos. A moeda saiu. Registra. Posta isso, seu bando de bandido que persegue a obra. É. Põe na internet. Posta isso. Bandidos que perseguem a obra. Posta isso. Posta isso. Posta isso. É. Que seja registrado. Posta isso. Quem ouviu essa profecia? Quem estava aqui? Mamãe. Mamãe está embargada a voz, não é, mamãe? Sim, aposto. Porque fazia. Ela subiu. Tem gente de mostrar como é que ela subiu desesperada aqui, meu filho? Por favor. Volta lá no ponto. Solta lá. Eu falando com ela. Será o que dele? Será que é o que dele? A mãe dele. Como é que é o nome dele? Isaac Valdemiro. Escuta isso aí, igreja. Grava isso aí, por favor. Ele é o que é seu? Meu filho. Como é que é o nome dele? Isaac Valdemiro. Rapaz, apareceu mais um, então. É que é o nome lá? Pessoal, uns 10, você vai dar um trabalho. Por que o senhor está chorando? Pode falar, ué. Sabia, mas tem que falar. Tem que falar para o pai. O Isaac engoliu uma moeda quinta-feira e não saiu ainda da barriga dele. O médico falou que não tem o que fazer. O médico falou o quê? Não tem o que ele fazer. O médico falou. Aí. O médico falou. Sim. Eu tenho o que fazer. Que seja registrado, igreja. Hoje ainda, essa moeda sai ao chegar em casa. Olha lá a moeda. Sai. Como, aposta? Aí é como, não é comigo, não. O meu Deus vai tirar essa moeda. Quem crê nisso? Tirou? Depois você volta com ela, tá? Aposto. Tirou? Sim, tirou. Quanto tempo demorou? Quando chegou lá? Menos de dez minutos. Ele estava sofrendo os quatro dias antes, após, para fazer cocô. E nem fez força. Saiu rapidinho. E eu agradeci tanto a Deus. Foi tirado para fazer força. Porque antes ele estava chorando com Deus, né? Eu sei. Fazer força para quê? Não, para fazer cocô. Mas fazer força para quê? Se foi dito que alguém ia tirar. Amém. Nós estamos um milagre, apóstolo. Eu e o Isaac. E aí, Isaac? Isaac. Fala com o apóstolo. Isaac Valdemiro. Ele ora, apóstolo. Isaac. Como é que é o nome completo? Isaac Valdemiro? É. Isaac. Valdemiro. O nome é o seu nome? Isaac. Fala com o apóstolo. Foi mandar tirar o Valdemiro e tirou. Fala Isaac Valdemiro. Isaac Valdemiro. Ele fala o quê? Isaac Valdemiro Santiago. Fala aí. Mas Santiago não tem? Não. Mas por que ele chama o Valdemiro? Porque, apóstolo, o pai do Isaac queria muito que eu ficasse grávida, né? E eu não queria ficar grávida. Aí, um dia, eu sonhei um sonho com o senhor, com o senhor do altar. Inclinou para mim e falou, você está grávida. Eu falei? É. Um sonho eu tive com o senhor. Ele queria muito que eu ficasse grávida. Eu falei, sim. Um sonho. Eu estou até com medo de mim. Inclinou e falou assim para mim. Você está aparecendo em madrugada na cara dos outros? Você está grávida. Apóstolo. Aí, eu levantei agoniada, assim. Falei, Josafá. O apóstolo falou que eu estou grávida. Não, mas não conta história, não. Eu perguntei para quem chama o Valdemiro. Quem tem a mesma coisa que eu... É por esse motivo que, assim, o pai dele queria que fosse... Mas quem botou o Valdemiro? Eu. Porque o senhor do altar falou para mim que eu estava grávida. Passou dois meses de que eu estava grávida. Aí, eu coloquei e falei, vai ser chamar Isaac e Valdemiro. Aí, esses caras que falam mal de mim, em vez de botar o milagre, vamos botar o Valdemiro e com o dinheiro. Nossa, apóstolo. Só tenho que agradecer, apóstolo. Tanto o livramento que Deus me dá, eu e o Isaac. Minha filha. Ela estava... Quem viu essa mulher desesperada aqui, domingo? E o médico falou, não tem o que fazer. Só se cortar. Pode até me processar, igual estão fazendo. Charlatanismo, curanderismo. Venda de pedaço de camisa para fazer milagre. É um monte de imundícia, de demônio. É. E eles estão vendo isso aí. E eles não se rendem a isso, não se curvam. Vocês querem um conselho? Vocês que não me deixam em paz? Por que vocês não vêm investigar isso e comprova? E comprova o charlatanismo? Por que vocês não comprovam que isso aqui é uma farsa? E me prendam ou façam alguma coisa? Por quê? Porque vocês sabem que isso aqui é verdade. E Deus fez do milagre. Vai lá no médico dela. Só que vocês não me largam em paz. Vem ver. Viu, apóstolo? Ele ora, apóstolo. Não, isso aí você já falou, já, domingo. Eu quero saber da moeda. Eu queria tanto se ouvir isso que ele fala. Eu quero a moeda. Está aqui a moeda. Isso aí estava dentro dele? Estava dentro do Isaac. Cadê o raio-x? Tem o antes e o depois. O de domingo é aquele da esquerda? Sim, apóstolo. E esse outro eu tirei, acho que quarta, terça-feira. Aquele lá, o de domingo? Sim, que está a moeda. E a moeda estava lá em cima, hein? É. Não ia sair, apóstolo. Não ia sair? Eu sei que não ia sair. Aí sabe que o... Você ia falar se o médico não tirou. O médico falou para mim assim, esse outro que me deu, falou, mas por que você quer tirar essa prova e se já saiu? A moeda. Eu falei, mas o médico falou? Ah, o médico não queria tirar outro lá e o x, não? Não, falou, já tinha saído a moeda. Para que você quer a prova? Eu falei, para glorificar o nome de Deus que... O povo chega a vibrar, rapaz. É desse jeito, Brasil. Desafia. Continua desafiando. Continua. Continua. Desafia. Você não sabe o que é o poder da palavra. O anjo falou para Daniel assim, ó. Eu vim por causa das tuas palavras. O anjo vem, igreja, por causa da nossa palavra. Ele vem. O anjo aparece, igreja, por causa da palavra. O anjo vem, igreja, por causa da nossa palavra.